Mensagem para um dia melhor Falar é fácil, quando se tem palavras em mente que expressem uma opinião, é muito mais fácil, difícil, é expressar por gestos e atitudes o que realmente queremos dizer, o quanto queremos dizer antes que a pessoa se vá. Fácil é julgar pessoas que estão sempre expostas pelas circunstâncias, difícil é se encontrar e refletir sobre os seus próprios erros ou tentar fazer diferente algo que você já fez muito errado. Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo de verdade para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso, mesmo que doa. E com confiança no que diz Fácil? Fácil é analisar a situação alheia e poder aconselhar sobre esta situação. Difícil é vivenciar essa situação e saber o que fazer, ou ter coragem para fazer. Fácil, na verdade, é demonstrar raiva e impaciência quando algo te deixa irritado. Difícil é expressar o seu amor a alguém que realmente te conhece, te respeita, te entende. E é assim que perdemos pessoas especiais. Fácil é mentir aos quatro ventos o que tentamos camuflar. Difícil é mentir para o nosso coração. Fácil é ver o que queremos enxergar. Difícil é saber que nos iludimos com o que achávamos que seria o melhor, o que seria a melhor coisa para a nossa vida. Admitir que nos deixamos levar mais uma vez, isso é difícil. Fácil é dizer oi ou como vai. Difícil é dizer adeus. Principalmente quando somos culpados pela partida de alguém nas nossas vidas, né? Fácil, de verdade, é abraçar, apertar as mãos, beijar de olhos fechados. Difícil é sentir a energia que é transmitida. Aquela que toma conta do corpo, como uma corrente elétrica quando tocamos a pessoa certa, né? Fácil é querer ser amado. Difícil é amar completamente. Amar de verdade, sem ter medo de viver. Amar de se entregar de verdade. E aprender a dar valor somente a quem tem aquele amor que você dá a essa pessoa. Aprender a dar valor somente a quem te ama e quem você ama. Fácil é ouvir a música que toca. Difícil é ouvir a consciência acenando o tempo todo, mostrando nossas escolhas erradas muitas vezes. Fácil é ditar regras. Difícil é segui-las. Ter a noção exata de nossas próprias vidas ao invés de ter noção da vida dos outros. Fácil é perguntar o que deseja saber. Difícil é estar preparado para escutar essas respostas. Ou querer entender mesmo a resposta, machucando de verdade a gente. Por mais que uma resposta seja assim, aquela faca que fere. Fácil é chorar ou sorrir quando der vontade. Difícil é sorrir com vontade de chorar ou chorar de rir de alegria. Fácil é dar um beijo. Difícil é entregar a alma sinceramente por inteiro. Fácil é sentir com várias pessoas. É sair assim com várias pessoas ao longo da vida. Sentir-se bem com elas. Difícil é entender que pouquíssimas dessas pessoas vão te aceitar como você é de verdade. E te fazer feliz por inteiro, por inteira. Fácil é ocupar um lugar na agenda telefônica. Difícil de verdade é ocupar o coração de alguém. Fácil é sonhar todas as noites. Difícil é lutar por um sonho. Então, entenda uma coisa. Nessas palavras todas de Carlos Drummond de Andrade. Tudo nessa vida tem o seu lado fácil e o seu lado difícil de ser. Importante é viver todas as situações com discernimento para tornar-lo eterno. Pois tudo aquilo que dura uma fração de segundo é eterno. É, mas com tamanha intensidade. Essa fração de segundo acontece com tamanha intensidade. Que se petrifica, se fortifica, que fica. E nenhuma força jamais se desfaz. É tudo o que você viveu. E tudo o que mostrou para você o que é viver de verdade. Porque tudo nessa vida tem o seu lado fácil e o seu lado complicado de ser, né? Bom dia para você. Que seja um dia maravilhoso. Pense nisso. E seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.